Uma hora e nove minutos, o Manchetes Noticidade já tá de volta. E agora pra falar de alimentação com qualidade. O consumo de produtos orgânicos tem crescido aqui no Brasil. Aqui em Sorocaba tem até feira exclusiva de produtos totalmente livres de agrotóxicos. Vamos ver a reportagem. Aqui tem frutas e verduras fresquinhas, direto do produtor. Aliás, o mesmo que produz é o mesmo que vende direto ao consumidor nas barracas da feira de produtos orgânicos. Dona Cetiuco veio de piedade. Ela planta vegetais e hortaliças desde os anos 2000. A gente vem de uma família de camponeses, né? Sempre trabalharam com o convencional. Aí só que em 2000, quando a família adquiriu uma propriedade, a gente optou pela produção orgânica. Segundo ela, há uma grande diferença no cultivo dos orgânicos e dos convencionais. Na produção orgânica, a gente não é só por causa do agrotóxico, né? É para que toda a propriedade zele pelo meio ambiente, para não descartar os produtos químicos que vão poluir os rios, lagos. É cuidado com a água, cuidado com os animais, né? Com a preservação da biodiversidade. Já os itens da banca de Dona Cecília são cultivados em Ibiúna. Ela diz que trabalha há 20 anos com produtos orgânicos e os clientes já sentem os benefícios. Cultiva tudo assim, natural e sem nada de química. Cultiva até com mais carinho, né? Isso, cultiva com mais carinho e depois que começamos a plantar, eu nem gripe, eu não pego mais. Larissa não abre mão de levar para casa as coisas aqui da feira. Os produtos que têm muito agrotóxico, eles causam benefícios para a nossa saúde, né? A curto e a longo prazo, mas muitas vezes a gente não sente isso. Então, eu sempre procuro vir buscar produtos orgânicos que são livres de agrotóxico. Segundo o Conselho Brasileiro da Produção Orgânica e Sustentável, O cultivo destes alimentos cresce em média 20% ao ano. E o consumo também vem aumentando. Segundo a pesquisa Panorama do Consumo Orgânico no Brasil, aumentou significativamente nos últimos dois anos o número de pessoas que consomem esse tipo de produto. A produção orgânica vem mudando a realidade tanto de quem busca uma alimentação mais segura, quanto de quem trabalha produzindo. Eu e minha filha a gente consome, a minha mãe começou a consumir agora, vir com o meu padrasto, a gente começou esse trabalho aí para evitar o consumo de produto com agrotóxico.